Oi meus amores, tudo bom com vocês? Que Deus abençoe que vocês estejam tudo bem. Não deixe de dar seu joinha, inscrever no meu canal e assinar o sininho para não perder as notificações, tá meus amores? Então, hoje eu vim trazer aqui um videozinho de um mousse de limão. Tem aqui três limões que eu exprimi e ralei também. Aqui está o líquido, o suco do limão e aqui a raspa. E agora eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês como eu vou fazer esse mousse. Aqui eu vou colocar no liquidificador o leite condensado. O creme de leite. O suco de três limões. Eu peguei o tai chi, o médio. Nem é o pequeno, nem é o grande, o médio. E vou colocar aqui dentro. Vou tampar. E bater. Desligar. E vou colocar na pirex. Olha, amores, já está até grossinho. Rapei tudo muito bem. Agora, dá uma consertada. E vou enfeitar com as raspas de limão. Ficou bonito, né, amores? Vou enfeitar ele com as rodelinhas de limão aqui. Esse limão está muito feio. Eu não reservei antes de cortar. Ficou assim, tá, amores? Beijos. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tirei um pouquinho porque estava exagerado aquele limão. Tchau. Tchau. Obrigado.